A Paloma é Naná. Já fui chamada de galopeira, né? Não sei se vocês já perceberam. Algumas pessoas me chamavam de Loma, porque o mineiro tem essa mania de apreviar. Na escola, toda reunião de pais, a Paloma é uma ótima aluna, mas conversa demais. A galera passava raspando, né, gente? Fazendo circo desde os 9 anos de idade, né? Então, acabava dando uma atrapalhadinha, assim, na escola. Meu crush na adolescência é um negócio meio fora do padrão. Eu era apaixonada pelo Speed Racer. Não sei se o povo vai lembrar disso, né? Eu sou até hoje muito fã do KLB. É fã de usar faixa e tudo. Então, era o Leandro do KLB. Uai, pelo menos o senhor de verdade, né? Pegar no breu é pegar firme. E com convicção que vai dar certo. Pegar no breu. Traiar é você usar uma roupa adequada pra ir no rodeio bonito, meu amor. Um belo chapéu, uma bela camisa, uma bela fidel, uma bela bota. Isso é ser traiado. Beijo, amigo da faixa. Uh!